Música Grande momento! Linha Gengu aqui na área, e aí galera, tudo beleza? Venho do futuro pra lhes dizer que falaremos hoje sobre o melhor filme de 2023. A gente já acertou esse ano aqui, Top Gun Maverick, e vamos acertar agora 2023. Porque é o seguinte, saiu o trailer de John Wick 4, e galera, não tem como não criar hype. Não tem como. E assim, o trailer junto com o elenco e junto com o background da trilogia que foi passado, alimenta o Não Vi e Já Amei. Claro. Dá pra ser Não Vi e Já Amei com o John Wick 4, não dá, André? Claro que dá, porque é muito difícil o quarto filme fugir dos outros que fizeram muito sucesso. Pelo contrário, parece, pelo que tá sendo passado, parece que ele entendeu porque que ele fez sucesso, e ao invés de estragar como tão fazendo, ele tá colocando mais gente no elenco graúda. Exatamente. Então, esse que é a diferença. Pra mim, pode ser sim um filme do ano, o filme do ano que vem, porque nós aqui tivemos um filme fora do contexto dos heróis, nesse ano que foi o Maverick, o Top Gun Maverick. Então, a gente pode ter atenção no John Wick, que é um filme que se propõe a ser unicamente um filme de ação. Isso. E que é praticamente o mesmo público do Maverick. É isso mesmo. Que é uma galera que quer ir no cinema, se divertir, ver um bom filme de ação, um filme decente, e ter um entretenimento. Então, aqui, e aí é o seguinte, com o Ken Reeves, Laudas Fishburne, Donnie Yen, o Hiroyuki Sanada, Scott Edkins, e mais uma galera boa, eu acho que a missão do John Wick 4, em ter uma boa bilheteria, melhora a cada nome desse elenco. Cada nome que o André falou, eu senti uma voadora. E assim, galera, ó, ação, suspense, luta, bala, tiroteio e muita mentirada. É. Isso. Mas é uma... Essa é a composição perfeita de um filme de ação. Mas é uma mentirada muito bem... Bem construída. Bem construída dentro da proposta. Porque tem a mentirada que fica aquela mentirada a mais do que o filme promete. Perfeito. Aqui, a gente já sabe o que o filme promete, e ele criou o próprio universo. É, isso. Onde o cara tomar vários tiros já tá tranquilo. Tá tranquilo, perder dedo. Isso. Dá cavalo de papo, cabelo. É tão bom isso. Ai, que saudade. E ó, já vou falar pra vocês, hein. Março de 2023 é o mês do cinema. É. Ó, de cabeça aqui, Creed 3, John Wick 4 e Shazam 2. Só em março, hein. Então, prepara o Pix aí. Prepara o resgate da Previdência. A gente vai trocar uma ideia sobre o trailer, que agora saiu completão. Mas primeiro, galera, se inscreve no canal pra ficar legal. Dá aquele triple C e ative o seu sininho, que vai ajudar bastante. Olha a loja da linhagem, ó. Olha que legal. Que da hora. O figurino. Caramba, o nosso produtor tá cada vez mais... Se superando. Parabéns, Gabriel. Faz o seguinte, ó. Essa foi boa. Foi boa, né? Foi. Loja da linhagem. O Natal tá chegando. Não perca a oportunidade. Adquira sua camisa se você pretende presentear um ente querido. Adquira sua camiseta da loja da linhagem agora. Chega mais perto do Natal. Começa a ter atraso em correio. Então, se você vai presentear pai, mãe, filho, tio, tia. Lojadalinhagem.com. Camisetas de animes, camisetas de uniformes de super-heróis. Vai lá e adquira a sua. Galera, eu quero fazer uma convocação pra vocês, pra todos vocês. Porque no dia 20 de novembro vai estrear um dos documentários mais interessantes da Brasil Paralelo chamado A Camisa Mais Pesada do Mundo. Que é um documentário que vai abordar todo o contexto da seleção brasileira, Copa do Mundo. E este documentário da Brasil Paralelo vai trazer personalidades do meio do futebol que condizem com o futebol. Não é aquela porcaria da Netflix lá com Juca Kifuri e Benedita da Silva. Olha só os nomes. Rica Peroni, Zico, Ricardo Rocha, Mauro Betting, Flávio Augusto, Mauro Naves, Milton Neves e Benja. Tenho certeza que vocês conhecem a maioria. E a gente precisa ser sincero, o interesse da população a respeito do futebol caiu bastante. Poucas pessoas sabem a escalação dessa seleção que vai participar da Copa de Catar no ano de 2022. Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade da população afirma não ter interesse na Copa de 2022. Um em cada dois brasileiros não tem interesse nessa Copa do Mundo. E a mesma pesquisa em 2006, um em cada dez brasileiros não tinha interesse de ver a Copa. Ou seja, o interesse do futebol foi sendo perdido. Mas a gente precisa resgatar a importância e o peso da camisa mais importante e a camisa mais bonita do futebol mundial. Exatamente. E aqui a linhagem é Copa do Mundo na veia desde quando nasceu. Então olha só, galera. Essa parceria com a Brasil Paralelo é sensacional. Antecipando a Black Friday, a gente apresenta pra você nesse QR Code lindo ou no primeiro link aqui na descrição 50% de desconto em qualquer plano da Brasil Paralelo. O básico intermediário e o acesso total. Por quê? Porque o documentário, a camisa mais pesada do mundo, vai passar somente para membros. Então se torne um membro com 50% de desconto. Não perca essa oportunidade porque a Copa do Mundo tá chegando. E além disso, no dia 20, no dia do lançamento, a Brasil Paralelo vai fazer uma live no canal do YouTube com a participação de careca, Zé Love, Emilinho vai participar também. Ah, o Emilinho vai tá lá, né? Vai tá lá. Então não perca, aproveita essa oportunidade, 50% de desconto e assista a camisa mais pesada do mundo. Bom, galera. Então vamos pro trailer. Porque o trailer começa com uma... Agora virou moda, né? As trilhas sonoras nos trailers, né? Sim, sim, sim. Seasons in the Sun. Muito legal essa trilha sonora. E o trailer, ele já abre com o John Wick entrando, né? É sempre bom falar de John Wick, né? Que beleza. O John Wick entrando numa igreja, né? E ele se senta do lado de quem? Donnie, hein? Tudo indica, pelo que estamos vendo aqui. Podemos ver no trailer que o Donnie vai ser o grande vilão do... O cara que vai... O antagonista, vamos dizer assim, né? O cara que vai rivalizar. É o cara que vai rivalizar. Então, vamos aqui, ó. Primeira, tem um diálogo bem interessante porque o Donnie... O Donnie Yen fala pro John Wick assim... O John Wick, ele acende uma vela, tal. Porque vocês que conhecem o John Wick sabem que ele lamenta muito a perda da esposa, né? Demais. O que, claro, o que motivou ele foi a perda do cachorro. Mas a perda da esposa é o que fere o coração do John Wick. O John Wick perdeu o propósito de vida dele por causa da perda da esposa. E aí, quando eles chegam na igreja, tem um diálogo, né? O John Wick, ele acende uma vela, tal. E aí, o Donnie Yen pergunta pro John Wick. Fala assim, ó. Você acha que a sua esposa consegue te ouvir? Não. O Donnie Yen fala assim... Então, por que isso? Talvez eu esteja errado. Donnie Yen fala... Você vai morrer. Talvez não. Maravilha. Muito legal já essa apresentação. Um novo chefão é apresentado. Grande chefão, que é o Marquês de Gramont. E aí, ele fala o seguinte... Um novo dia está nascendo. Novas ideias, novas regras, nova gerência. Pra quem não se lembra, o John Wick, ele foi expulso da cúpula. Lembra que não podia matar ninguém dentro do Hotel Continental? E aí, o John Wick, ele fere essa regra. Sim. É. E aí, ele automaticamente, ele é expulso. E aí, todo mundo começa a caçar ele. Ele é procurado. Ele é colocado como o cara a ser exterminado, né? Exatamente. E aí, todos os assassinos vão atrás dele. Maravilhoso. E aqui, o Winston fala, ó... Desafio pra um duelo. Ganhando ou perdendo é uma saída. E aí, o John Wick responde... Eu não sou da cúpula. Aí, o Winston... Mas a sua família é. É. Olha, eu vou te falar um negócio. Esses diálogos, eles são da década de 80. É isso mesmo. Mas é bem assim, sabe? É bem interessante. E é legal que tem uma filosofia por trás. Porque o Winston fala, olha... Se você perder ou ganhar... Você tem um fim nisso aí. É meio Dilma, né? É. Então, você tem um fim. Porque se a gente começa o trailer... É uma reflexão, né? Do John... Por que você tá fazendo isso, né? É. Ele fala, eu não sei por que eu tô fazendo isso. Só que o John Wick, ele tá enfrentando. Ele tá enfrentando porque, como o Gabriel falou... Ele não tem mais absolutamente nada a perder. Nada. Talvez a morte pro John Wick seja... Uma saída. Sim. Seja a saída pra ele parar. Porque o cara tá imparável. Porque, pra quem não se lembra, no Parabellum, que é o John Wick 3... O Winston atira no John Wick e o John Wick cai do prédio. Sim. Só que aí ele é resgatado pelo King, né? Pelo Laurence Fishburne. E aí, depois a gente vai pra um ritual. Provavelmente deve ser alguma coisa com a família do John Wick. Ele tá lá colocando o braço e alguma brasa. E aí vamos para Laurence Fishburne. É sempre bom ver Ken Reeves e Laurence Fishburne juntos. É sempre ótimo. Bate aquele sentimento bonito. E eles, novamente, tem uma relação, assim como em Matrix. É legal, né? E aí o King... E foi feito de propósito isso. Claro. Lógico. O King entrega pro John Wick aquele terno clássico, que é a prova de bala. Eu acho sensacional isso, tá? O terno que... Só .50 atravessa o terno. Eu, se eu soubesse antes desse terno, antes do meu casamento, eu ia querer um desse. Ia falar pra alguém me atirar, só pra testar. Aí o King, que é o Laurence Fishburne, ele fala assim, quando ele tá entregando o terno. Um homem tem que estar elegante na hora de casar ou quando vão te enterrar. E aí o John Wick lança essa frase, que é frase new, né? Ele fala assim, ó. Vou precisar de uma arma. E aí começa a mostrar os trechos que vamos apreciar no filme, que são os trechos de ação, né? É, rapidinho, André. Só porque, assim, legal que o trailer... O que que o trailer faz? Ele primeiro te conceitua na nova trama. Sim. Porque a gente sabe que John Wick vai ter tiroteio, porradaria. A gente sabe. Então, de uma maneira muito acertada, eles te colocam na nova trama e aí depois é só tiro. E aí já começa o cavalo de pau com o carro sem porta, atirando, atirando em cima do cavalo. Isso é maravilhoso, né? É um western ali, que vai ser... Provavelmente podem até fazer uma homenagem ao western ali. O cara cavalgando de terno. Cavalgando de terno e atirando ao mesmo tempo. E aí tem a proposta do Marquês. Então, aqui é o seguinte. Lembra que o Winston falou desafio para um duelo? Sim. O Marquês, ele fala para o John Wick, se você vencer, a cúpula honrará com a sua palavra e você terá a sua liberdade. Ou seja, a regra do jogo é essa. Sim. É John Wick contra todos. Me lembra muito, até pontuei aqui no nosso roteiro, me lembra muito o filme do alvo do Van Damme. Que a regra era essa. Os vilões te davam o dinheiro e falavam, ó, se você conseguir atravessar a linha, o dinheiro é teu. E aí ele ia correr, ele fugia, só que aí ia a gangue para cima, né? Parece que vai ser mais ou menos essa pegada. O John Wick, ele tem que chegar em algum determinado local e aí todo mundo vai atrás dele. Aí vem uma outra parte aqui, ó. De acordo com a antiga lei, só um sobrevive. A punição para quem não aparecer ao amanhecer é a execução. É, realmente virou um game o negócio. É, isso mesmo. Virou um game show. Porque enquanto todos... É, reality show. Enquanto todos estavam atrás do John Wick, pelo fato de, é, da alta cúpula, tá pagando, tá pagando. Vocês lembram que eles fizeram o crédito, ó, quem pegar o John Wick ganha 5 milhões. Aí já, aqui já vai ser diferente. Aqui já vai ser uma, tipo um jogo. Tá, todo mundo vai estar contra você. Se você chegar no final, você ganha. Senão você morre. E aí no trailer já aparece ele fazendo um escudo com o terno. Eu adoro quando ele faz isso. Ele pega o terno aqui. Não, isso é incrível. E aí um dos confrontos da história, né? Que é o Donnie Yen. Dos confrontos mais esperados do filme e da história também. Porra, meu. Donnie Yen com Hiroyuki Sanada. Os caras lutando de katana. Gente do céu. Que que é isso, meu? E aí depois a gente vem pro John Wick. Isso já apareceu no outro trailer. Lutando contra o Donnie Yen de espada. E o John Wick usa até num tchaco nesse filme, meu. Não, esse filme vai ser a comemoração do que é John Wick. É isso mesmo. E eu acho isso incrível. Eu acho isso fantástico. O John Wick já é uma das poucas franquias novas a serem já se tornadas um clássico. O John Wick já é um clássico. É um personagem que conseguiu ser grande dentro do universo de ação sem ser super-herói. E conseguiu romper essa barreira atual. Eu também... Então, isso é incrível, cara. O John Wick é um grande nome pro próximo ano nas bilheterias com toda certeza. Perfeitamente. Então, galera, o que que vocês acharam desse trailer? Pode colocar aí nos comentários que é sempre muito importante. Estaremos lá no cinema para assistir Jardani. Jardani, grande Jardani. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo. Jardani 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 Jard Obrigado.